Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 10 dólares aqui no site E hoje é dia de profitar com um pouco de saldo aqui no OCSGO.net, rapaziada Mano, o que que eu vou fazer hoje? Qual é o objetivo do vídeo? Mano, o objetivo do vídeo é profitar pra caramba, rapaziada E com 10 dólares dá pra fazer muita coisa aqui no site Dá pra abrir caixinhas regulares, dá pra fazer diversos aprimoramentos, os famosos upgrades Velho, e sobre caixinhas, velho, com 10 dólares, o que que eu recomendo? Velho, abrir caixinhas regulares, tem muita caixa boa pra se abrir com pouco saldo aqui no site Muita caixa excelente demais, velho E na parte dos aprimoramentos aqui no OCSGO.net Mano, tem dois tipos, tem os aprimoramentos regulares Que no caso, mano, vamos pegar aqui essa M4A4 aqui de 10 Eu vou pra um M4A4 de quase 15 dólares, 65% e chance é um aprimoramento regular Acima de 60%, na minha opinião, já é um aprimoramento muito regular E tem os aprimoramentos arriscados Vamos selecionar aqui, sei lá, 50 dólares, mano, vamos pegar essa Imperador Mano, 18% de chance que dá bom, isso aqui é muito arriscado, rapaziada E o que que eu vou fazer hoje, molecote? Eu vou fazer aprimoramentos, rapaziada Vamos fazer aprimoramentos aqui no site E vamos aprofitar pra caramba, fechou, rapaziada? Será, velho, que eu faço um aprimoramento arriscado, mano? Ou eu faço um aprimoramento regular? Vamos ver, vamos ver, rapaziada Mano, 10 dólares aqui no site, vamos aprofitar pra caramba Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos, molecote Eu poderia pegar esses 10 dólares aqui e abrir caixinhas regulares? Poderia pegar os 10 dólares e abrir caixinhas regulares Mas eu já vou partir pros aprimoramentos aqui no csgo.net Fechou, rapaziada? E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no csgo.net Depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 50% de saldo a mais totalmente de graça E aí é só você digitar o valor que você quer depositar E depois clicar em adicionar fundos à conta E aí vai abrir essa aba e você tem as opções de depositar Por cartão de crédito, pelas suas skins E também por boleto e diversos outros métodos Fechou, rapaziada? Se você depositar de 1 a 2 dólares Você ganha um brinde de 6 reais Que no caso é uma Glock partido Se você depositar de 2 a 10 dólares Você ganha um brinde de 10 reais Que no caso é uma WPFU Se você depositar de 10 a 40 dólares Você ganha um brinde de 22 reais Que no caso é uma K47 Hot Rod Se você depositar de 40 a 100 dólares Você ganha um brinde de 40 reais Que no caso é a nova M4A4 Cyber Security E mano, se você depositar de 100 a 400 dólares Você ganha um brinde de 100 reais Que no caso é a nova Glock Neonor E se você depositar acima de 400 dólares Você ganha uma faca De 500 até 1.500 reais É permitido 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo Na minha livezinha Ou seja, se você quer saber sua posição no formulário Quando você vai receber e ver as trocas ao vivo Rapaziada, ver eu enviando os brindes ao vivo É só aparecer lá na minha live Que quase todo dia eu estou fazendo live Enviando os brindes, jogando com a rapaziada Então dá uma passada lá Fechou, moleque? O link do formulário está aqui na descrição Então vamos que vamos, rapaziada Mano, 10 dólares Vamos partir para os aprimoramentos aqui no site Cara, eu vou fazer o seguinte, rapaziada De 10 eu vou tentar ir para mais 15 de 15 De 10 eu vou tentar ir para mais 15 de 15 Pode até ser SM4A4 Cyber, mano 65% de chance, velho Vamos que vamos, rapaziada Vamos ver Beleza, deu bom Mano, eu já estou no Profit aqui no SSGO.3 Arrisquei toda a minha grana e deu bom O que é recomendado para fazer aqui, rapaziada? Recomendado é garantir o Profit, tá ligado? Garante o Profit Fica de boa, tranquilo Como um grilo manso Como um ganso suave na nave De boa na lagoa E é justamente isso que eu vou fazer, rapaziada Mano, eu vou garantir Mano, vamos ver, rapaziada Cara Eu não... Mano Profit é Profit, né, rapaziada? Velho, vamos ver, velho Será que isso aí quer mais 15 perto de 20, cara? Cara, eu vou manter, rapaziada É outro aprimoramento irregular Mas se não vir, velho Eu vou perder a minha grana toda Então o que é recomendado é vocês, rapaziada Garantirem o Profit de vocês Mano, retira para o seu inventário essa skin Fechou, rapaziada? E velho, vamos sortear uma skinzinha nesse vídeo, rapaziada? Vou sortear para vocês Uma skin de 40 a 50 reais Nesse vídeo Fechou, rapaziada? Mano, para você participar do sorteio Desse vídeo Dessa skin de 40 a 50 reais É muito simples, cara Deixa um comentário da hora sobre esse vídeo aqui nos comentários E o seu trade link do lado Mano, deixa aquele likezão no vídeo se possível E verifica se você já é inscrito do canal Fechou, rapaziada? Mano, esse vídeo aqui, rapaziada Mano, uma dica muito boa para vocês, cara É garantir o Profit, mano Não arrisca, rapaziada Vai que eu arrisco essa M4x4 aqui E não vem Ferrou, mano Eu não botei mais a minha grana, velho Mano, melhor garantir 4 dólares de Profit, rapaziada É quase metade do que a gente tinha antes É muito bom isso aqui Ainda mais que a M4x4 é linda demais Fechou, rapaziada? Molecoate Fica com essa dica, rapaziada Aproveita, fechou? Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui!